Olá, alunos! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Roberto, da disciplina de Geografia. E hoje nós vamos aprender mais um tema bem interessante. Vamos aprender um pouco do conceito de cidadania e do uso dos espaços públicos. Sim? Quer saber como a gente vai aprender isso? Vem comigo! Então, alunos, existem alguns termos que nós ouvimos bastante, às vezes, na TV, na internet. Ah, eu sou um cidadão, eu tenho os meus direitos. Mas será que nós entendemos esses conceitos? Vamos ver agora um pequeno slide, nós temos um pequeno resumo do que vem a ser cidadania. Vamos lá? Cidadania. Esse conceito tem a ver com o conjunto de direitos e deveres que o cidadão tem. Ou seja, cidadania é a prática dos direitos e deveres de um indivíduo ou indivíduo a pessoa em um Estado. Então, a primeira coisa que nós podemos observar é que nós temos direitos e deveres, né? Porque é comum a gente falar, ah, eu tenho os meus direitos. Mas será que nós percebemos os nossos deveres perante os espaços públicos e privados também? Conforme a gente vai ficando mais adulto, né? A gente vai percebendo que os nossos deveres e obrigações vão aumentando com o tempo. A gente percebe isso. Mas hoje nós vamos trabalhar um pouco esse conceito de cidadania e o uso individual e coletivo dos espaços públicos, tá ok? Vamos a um segundo slide. Patrimônio público. Temos aqui dois exemplos. Temos a Igreja do Carmo, em Olinda, no Recife, e uma escola pública municipal da cidade do Rio, tá ok? Os dois são espaços públicos, concorda comigo? Então, pegando o exemplo da escola, que é o mais comum a nós, nós temos o dever de zelar pela escola, porque é um patrimônio público. Mas, professor, eu não entendi bem como funciona essa questão de patrimônio público. Então, alunos, espera aí. Ó, pega a visão. Escola pública, ok? Vou dar aqui um exemplo da escola pública municipal. Vou usar aqui a nossa cidade do Rio, né? A escola pública que ela pertence à prefeitura, né? A escola municipal, que é organizada pela Secretaria Municipal de Educação e temos, no caso da cidade do Rio, as CREs, né? Então, tem a CRE 1, a 2, a 8ª, a 4ª, depende do bairro que você mora. Então, ele é um patrimônio público, né? E nós usamos, no caso, alunos, os professores, os pais e os responsáveis, né? Então, os funcionários também. Então, é um espaço que é compartilhado pelo público em comum. E cabe a nós, nós temos o direito de usar esse espaço, porém, temos que entender que temos o dever de cuidar, zelar, não destruir esse espaço público que é de todos. É um espaço que exige responsabilidade individual que afeta todo um coletivo. Então, deu para entender? Eu vou usar aqui agora um pequeno exemplo em 3D. Eu trouxe aqui um pequeno tabuleiro que eu peguei, né? De um jogo chamado Zumbicide, né? Que ele é um jogo que tem a cidade meio destruída. E eu peguei para mostrar como não se deve usar o espaço público, tá ok? Então, acompanha aqui comigo, tá bom? Temos aqui esse pequeno tabuleiro, né? Que eu separei. Então, imagina que isso aqui é uma cidade. Temos a parte arborizada, né? Então, aqui temos alguns exemplos que você não deve usar no espaço público. Porque a rua, ela é pública, tá ok? Então, aqui, por exemplo. Aqui nós temos a pessoa, né? Daqui perto há um bueiro. Então, pode perceber que aqui no chão tem um pouco de lixo, né? A gente pode perceber aqui que é uma rua que as pessoas costumam jogar lixo nas ruas. Isso é ruim por quê? Quando é que esse lixo, ele entra nos bueiros, ele causa o entupimento. E aí, pode causar que enchente. Nesse espaço aqui, vemos muitas pessoas dentro de um espaço muito pequeno. É a famosa aglomeração. Então, como hoje em dia, né? Não tá podendo ter esse tipo de, né? De muitas pessoas, né? Dentro de um mesmo espaço. Ainda mais quando são festas, né? Então, aqui a gente tá vendo um pequeno exemplo do mau uso do espaço público. Quando, na verdade, né? As pessoas, elas deveriam sim conservar as ruas limpas, que é o que a gente vê que não tá ocorrendo aqui, o espaço tão bem sujo, né? Fora também quando as pessoas, elas se aglomeram, né? Dentro de um espaço privado até. Porém, elas ouvem som muito alto e afeta todas as pessoas em volta. Então, isso é um mau uso. É não saber usar o espaço público. Você tem os seus direitos, né? Você pode usar aqui o espaço público. Porém, a sua responsabilidade individual afeta toda a cidade. Deu pra ter mais ou menos uma ideia? Então, pode voltar aqui pra mim. Então, pessoal, como eu falei aqui da questão de estar várias pessoas reunidas, né? Isso nos remete também à questão da pandemia, né? E da quarentena, que ela começou ali por volta de 2020, né? No início do ano. E este acontecimento também fez com que as pessoas refletissem sobre a sua responsabilidade perante todas as pessoas. Vamos a mais um slide aqui. Pandemia e o comportamento coletivo, né? Então, nós podemos ver que as pessoas, até aqui no Brasil, que isso nunca foi uso comum aqui, né? Das pessoas que usarem as máscaras, né? Elas também, constantemente, estão usando álcool em gel. Então, a gente pode perceber que o comportamento das pessoas individualmente e coletivamente, pode voltar aqui pra mim, e ela foi afetada, né? De uma maneira, assim, mundial. Por quê? Conforme foi ocorrendo, né? Esse, o alastramento, né? Dessa pandemia, as pessoas, elas começaram a perceber que a sua responsabilidade individual estava afetando o coletivo. Mas como assim? Quando você usa a máscara, né? Que isso é uma atitude que é sua, é de um indivíduo. Você está ajudando a evitar, né? Que as suas gotículas de saliva, tal, que você espirre, né? Quando você tosse, isso possa afetar o ambiente e as pessoas em volta. Com isso, as pessoas em volta que também estão usando a máscara, também evitam de serem contaminadas e de contaminar as pessoas. Você meio que diminui esse risco. Porque então, podemos perceber que até mesmo nos espaços fechados, tanto os públicos quanto os privados, como escolas públicas, que escolas particulares, aquelas que têm ainda aula presencial, tem toda a questão da segurança, a quantidade de alunos em sala, a questão do uso das máscaras, o álcool em gel, tá ok? Agora, nós vamos ver agora como que algumas outras atitudes influenciam também no espaço público, né? E no meio ambiente onde que a gente vive. Podemos citar aqui como um exemplo as ações que impactam o meio ambiente e o espaço coletivo. Ações que impactam o espaço coletivo. Temos ali, como é comum, né? Que a gente vê essa imagem em muitas cidades. Infelizmente, as pessoas colocam lixo próximo aos bueiros. E o que acontece? Olha a imagem à direita. Tá vendo? O bueiro começa a entupir, né? Esses bueiros, pessoal, que eles servem para escoar a água da chuva, né? São as galerias internas que absorvem essa água. Quando você entope, a água não tem para onde ser escoada. Isso acaba ajudando ainda mais a causar enchente. Então, quando eu pego o lixo e eu não coloco em frente, eu jogo na lixeira, ou então, ah, mas não tem aqui próximo. Você tem que guardar o seu lixo e até em casa. É por isso que eu sempre ando com bolsa, mochila, por quê? Se eu tenho um lixo, né? E eu vejo que eu não tenho onde colocar o lixo, eu guardo até em casa. Isso é um ato cidadão, pessoal. Isso não faz você ser melhor que outra pessoa. Faz com que você tenha consciência do espaço onde você vive. Tá ok? E tem mais uma coisa também que eu não suporto também, que muitas pessoas também não suportam, que é o quê? Que é o quê? É a questão de você não monitorar o volume do som no espaço onde você está. Tanto nos públicos, quanto nos privados também. Então, às vezes, você passeia por alguns bairros, né? Tem as lojas com aqueles megafones, um querendo falar mais alto que o outro para anunciar o seu produto. Então, você está infringindo, né? Você está causando um impacto ruim na audição de outras pessoas que não têm nada a ver com o que você está fazendo. É um mau uso do espaço público. Então, você está dentro de um ônibus, né? Dentro de um transporte, você bota aquele som muito alto e todo mundo é obrigado a ouvir. Isso é um mau uso. Você, sim, tem o direito de ouvir o som, mas você tem o dever de não incomodar as outras pessoas com o seu som. Bota um fonezinho. Então, pessoal, esse é um pequeno resumo, né? De como que nós podemos usar tanto o espaço público quanto o espaço privado, né? E o bom uso dele como bons cidadãos, tá ok? Então, pessoal, como é comum, né? A gente sempre termina com um pequeno desafio, uma pequena reflexão. Vamos lá? Então, vamos lá. Caso você observe que o espaço escolar não é muito respeitado, o que pode ser feito para mudar? Pense e reflita com o seu professor, colegas e familiares. Então, pessoal, observe essa imagem, tá vendo? Todo mundo alinhadinho, bonitinho. Essa imagem é de antes, tá? Da pandemia, tá bom? É um pouquinho antiga, tá vendo? O espaço organizado, tá ok? Aí você reflita. Na escola onde você estuda, o espaço, ele é bem organizado? Os alunos, eles respeitam o espaço, esse espaço escolar? Se não, por quê? Se, por exemplo, ah, pessoal, de repente na minha escola tem algumas áreas lá que são quebradas, que o pessoal destrói. Aí fica aquela pergunta, por que que isso é feito? Se a escola, ela é nossa, né? É como se fosse uma segunda casa que a gente tem. A gente, quando está em casa, né? Nós conservamos, eu, a nossa casa. Então, quando nós estamos em um ambiente escolar, é importante que a gente zele pelo patrimônio. Então, o que eu acho que é muito importante, né? Nas escolas, em casa também, nós ensinarmos aos alunos, aos filhos, que a escola, pessoal, ela é nossa. E nós temos que usar esse espaço, que nós usamos esse espaço. Então, é importante que cada um ele zele pelo seu espaço. Eu estou aqui dando bastante ênfase à questão de escola, mas qualquer espaço, seja ali público ou privado, escola, hospital, entendeu? Um ônibus, ou a rua em si mesmo, que evitar de colocar lá o lixo. Por quê? Voltando ao que foi explicado no início, a cidadania tem a ver com os nossos direitos, sim, né? Perante a sociedade, mas também temos os deveres. E não importa a idade, você pode ser um jovem, uma criança, você também tem os seus direitos e os deveres, né? Perante o espaço onde você vive. no caso da escola, zelar por esse espaço, cuidar desse espaço. Pessoal, deu para entender? Então, espero que a aula seja bem produtiva para vocês. Vou me despedir, tá bom? Fico feliz de vocês estarem aqui. Até a próxima aula, que a gente se vê em breve, tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.